A gente não pode se recusar a deixar de sonhar. É preciso continuar avançando e a gente tem muito que avançar nesse país. A Copa do Mundo veio aí para mostrar que a gente tem todas as capacidades do mundo de poder criar infraestrutura, de poder humanizar um pouco mais o mundo e de poder criar para a gente, enquanto brasileiro, um país mais justo, mais digno. E isso é que é importante que a gente tenha de novo. A Copa do Mundo